Olá a vocês, meus amigos das redes sociais, estou aqui diretamente da Vila Guiá Setor localizado, pequenininho, localizado aqui do lado, setor coimbro, no final da T2 Pra mostrar pra você essas duas casas, pessoal, são 246 metros de área construída Em 395 metros de lote, temos aqui uma sala Aproveitando, você que não é inscrito no nosso canal, já deixe seu like E compartilhe esse vídeo com novas pessoas Aqui nós temos um quarto que é suíte Quarto em tamanho excelente Quarto bem grande, tá? É um imóvel mais antigo, porém foi reformado Tem uma localização super estratégica, tá? Bem pertinho aqui da Marginal Você que mora aqui no final da T2, aqui Baixo Bueno Olha só que eu moro numa casa muito boa, muito grande Temos aqui o banheiro social Temos o segundo quarto Esse quarto ele tem armários, tá? Localização estratégica, um terreno muito grande de esquina Tá? Vizinhança bem tranquila Temos aqui também uma outra suíte Então são duas suítes E aqui nós temos o terceiro quarto Então na primeira casa nós temos duas suítes São três quartos sendo duas suítes Banheiro social Temos uma cozinha bem grande Cozinha bem ampla, olha só Pessoal, essa cozinha ficou bem bacana Aqui à frente nós temos uma outra área Uma área varandada bem bacana Que vai acesso pela garagem Dá pra você encher de carro Aqui você tem esse espaço bem bacana Dá pra fazer tranquilamente uma área gourmet A anexa aqui à cozinha Esse espaço aqui Você pode estar usando também como uma outra cozinha Uma cozinha externa Que pode ser a cozinha de apoio Ou pode ser a cozinha também dessa casa aqui da lateral Que você vai estar vendo com a gente Nós temos aqui, adentrando a segunda residência Nós temos essa visão aqui Nós temos uma sala A nossa esquerda O primeiro quarto E aqui nós temos O segundo quarto Que esse é um suíte Chegando aqui pra você ver Então nós temos aí Uma casa de três quartos do suíte E uma outra casa de dois quartos Sendo um suíte Ali no canto nós temos a área de serviço Voltando aqui agora Olha só Olha esse espaço livre Pessoal, olha que bacana essa casa Aqui no canto temos uma horta Que você pode estar criando as plantinhas aqui Essa visão aqui do imóvel Então recapitulando pessoal São duas casas Uma de três quartos Sendo duas suítes E outra casa de dois quartos com suíte Aqui na Vila Guiá Bem pertinho do Setor Coimbo No final da T2 Ficou interessado pessoal WhatsApp 981-670-591 Vem falar comigo pessoal Porque eu Quero ver você de casa nova E até o próximo vídeo